Deixa eu falar aqui do assunto de família, mas eu vou compartilhar com vocês também. A gente está muito feliz, muito orgulhoso, todo mundo, dos Leone, né? O Matheus, nosso querido Matheus Leone, que brilha pelos campos da Europa já há alguns anos, agora está na Hungria e jogando uma bola do tamanho da bola do Puskas quase, o famoso e lendário jogador húngaro, que fez estoque no futebol mundial. Pois o Matheus foi eleito agora, nessa primeira metade do campeonato, chama-se meia temporada, foi eleito o melhor lateral esquerdo dessa meia temporada, de todo o campeonato da Hungria. E ele está na seleção em que participam seis jogadores húngaros e cinco jogadores estrangeiros. Olha aqui que orgulho, para nós brasileiros, né? E para nós da família Leone, evidentemente. O Matheus é o mais alto, está aí, né? E essa escolha, essa escolha dele como o melhor lateral esquerdo, como um dos onze jogadores da seleção, e também como o autor do mais belo gol do campeonato, né? Foi uma escolha do Nemets Sports, que é o principal órgão de divulgação do esporte lá naquele país. E ele foi escolhido também o sétimo melhor jogador desta meia temporada. Quer dizer, teve seis jogadores apenas, de todo o campeonato húngaro, que se destacaram mais do que ele no campeonato. Olha aqui, que bacana, né? Para o menino nascido em Porto Velho. Olha que honra para todos nós, que orgulho para todos nós. E foi também o autor, como eu já falei, do gol mais bonito do campeonato até aqui. Vou mostrar um trechinho de um vídeo preparado lá na Hungria, e que, aliás, corre à Europa esse vídeo, com os principais lances do Matheus Leone. Vamos ver. Tchau. 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 Tchau.